Meus amigos do YouTube, hoje são 12 de agosto de 2020 e eu vou registrar daqui a pouco a chegada do Papa Papa e Anki Bravo Bravo vindo de Campinas nesse cenário novo aqui. Ali está o meu pai Antônio Machado de Brito, que sempre me acompanha nas minhas filmagens. E vai aparecer aqui. Mora, cadê? Mora, cadê? Mora, cadê? mesmo